É de coração Que o Senhor te abençoe e te guarde Pode soltar, pastor Não tá saindo som Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde Eu quero te dizer que tu é um evangelho especial Tu és o nosso diretor O nosso ator Uma pessoa muito especial Parabéns pra vocês Nossa data querida Nossa felicidade Muitos anos de vida Viva o lugar Viva o lugar Foi tudo Ei Lucas Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde Eu quero te dizer que tu é uma pessoa muito especial Tu és o nosso diretor O nosso ator O nosso autor Rapaz, tu é tudo pra nós Olha, eu tô muito feliz Porque o meu bebê tá ficando homem Ele tá ficando grandinho Cadê? 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 Cadê o nenê? 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 Cadê o nenê da mamãe? Cadê? Olha... Oi meu irmãozinho lindo que eu tanto amo, amor Bom, eu quero te desejar um feliz aniversário Te dizer que eu te amo muito E te agradecer por tudo E eu quero te dizer que você é o meu professor Se eu não faço teatro Faço o que eu faço pra Deus É porque você me ensinou Te amo meu irmãozinho Vem Falava aí Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou É noviu Amor Amor É sua vez de falar, amor Tá muito bom um abraço Fala, fala Oi amor Essa data é muito especial Quero agradecer a Deus pela sua vida Puxa tata Por você Puxa tata Tá bom É a do amor Vamos respeitar o amor É o quadro do amor Fala com uma música romântica, você quer passar mais? Fala com uma música romântica, você quer passar mais? Fala com você, fazer parte da minha vida Vem breve Bota irmã, que voz é? Tudo bem, a primeira vez Amor Não pare de falar, meu Deus Que o Senhor te abençoe, eu te amo muito Oro por vocês, estou muito feliz por estar fazendo parte do Ministério Águia nesse momento Pois é, é isso Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Te amo muito Essa é a homenagem do Teatro Águia pra você, com muito carinho e muito amor Te amamos Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Obrigado, pastor É o Joshua Mano É ele Olha que eu fiz uma merda que tu vai ver no vídeo depois Por que? Olha lá dele, por que? Ai, meu filho daqui Que derrubou meu caracatei Ai, por isso que tu tá bolhando Obrigado e odeio, homenagem das corridas 19 anos 19 anos 19 e outubro 7 anos com a águia, terceiro e outubro 21 anos com o Toso Gatão O Jornalista do Jornalista Pensa isso pra te manter Pense em Jesus o tempo todo E você vai vencer Ponto lá Agora olha pro outro lado e caiu Ai, corta aí Com o Senhor Jesus Você vai ter vitória Com o Senhor Jesus Você vai ter vitória Pense em Jesus o tempo todo Pense em Jesus o tempo todo